Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que saudade que eu tava de conversar aqui com vocês. Espero que vocês estejam adorando os vídeos que eu tô postando, tanto da França quanto do meu intercâmbio no Reino Unido. Assim, episódios incríveis que eu gravei com muito amor e carinho, em breve teremos outra viagem, mas hoje eu vim falar sobre como escolher o melhor hotel pra sua viagem. Esse vídeo é patrocinado pelo nosso querido Booking.com, eu tenho certeza que você já ouviu falar desse site de pesquisas de acomodação. Ele é famoso no mundo inteiro e é o meu preferido. No Booking você pode pesquisar mais de 30 tipos de acomodação, entre eles hotel, hostel, pousada, até iglu, casa na árvore, todo tipo possível de acomodação você vai encontrar lá. E com a ajudinha deles hoje eu vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre como eu encontro bons hotéis, boas opções de hospedagem durante as minhas viagens, como você também pode encontrar. Uma das coisas mais chatas de quando você chega numa viagem, e eu sei disso porque eu já passei por isso, é quando você chegou no seu hotel, fez o check-in e pensou no lobby ali do hotel, ah, não é muito bacana, mas talvez o quarto seja legal, as fotos estavam tão bonitas. E aí você entra no quarto e aquela foto era só de tipo um cantinho do quarto, e ele é minúsculo, não é muito bem arejado, nada iluminado, é sujo. Enfim, tudo que você estava esperando não aconteceu e o que você faz, continua ali porque você já pagou, né? Então, fazer o quê? Eu já passei por isso e eu hoje quero dar algumas diquinhas aí pra você não passar pelo mesmo. A última vez que eu fiquei num hotel foi agora, na Escócia, durante meu período ali, minha última semana em Edimburgo, porque eu fui pra Edimburgo, fiquei a primeira semana do meu tempo lá em Host Family, e a segunda semana eu quis ficar mais de boa, tranquilinha, tirar um tempinho pra mim, e aí eu escolhi uma opção de hotel que cabia no meu bolso, que tinha umas diárias com preço bacana, tinha café da manhã incluso, o que fazia muito, muito sentido pra mim, pegar um lugar com café da manhã incluso, e era super confortável, bem localizado. Eu utilizei o Booking pra reservar esse lugar, e posso começar dando a minha dica aí pra você encontrar o melhor hotel realmente utilizando o site da Booking.com, porque você digita lá a cidade que você quer ir, por quanto tempo você vai ficar, quantas pessoas vão com você, ou se você vai sozinho, e você consegue filtrar tanto por grana, por quanto vale a diária, quanto custa, se tem café da manhã incluso ou não, e se tiver, melhor ainda, não pague a mais pelo café da manhã, porque provavelmente é uma grana, é um valor que você não precisa pagar, que você pagaria muito menos caso fosse comer em algum outro lugar, mas se ele tiver incluso, por que não, né? No Booking também você consegue ver qual é a localização dele, ver no mapa qual é a exata localização do hotel, e o melhor, que eu acho que é a parte mais legal, você consegue ver as avaliações de outros viajantes que já ficaram naquele mesmo lugar. Isso pra mim faz toda a diferença, porque por mais que o hotel bote a melhor foto, pague um fotógrafo, bota lá e tal, eu vejo uma localização legal, mas o que vai me fazer fechar com aquele hotel é ver a avaliação de outras pessoas, ver o que elas reclamam. Claro, tem umas reclamações que a gente sabe que não precisa levar, assim, muito à risca, porque às vezes tem um povo bem exigente. Eu já não sou tão exigente, então às vezes se eu quero pagar um pouco mais barato, tem uma reclamação ou outra, eu levo isso em consideração e penso, bom, é barato, mas essa pessoa aqui tá falando, por exemplo, que não tem café da manhã incluso. Ah, tudo bem, vou lá e compro alguma coisa no mercado. Então, eu leio todos os comentários, tantos os bons quanto os ruins, pra fazer ali uma ideia na minha mente e ter certeza se eu vou querer aquela hospedagem ou não. Além disso, é claro, você tem que decidir, né, se a sua viagem, ela é mais econômica, então se você vai pelo preço pra escolher o seu hotel, ou se você realmente quer conforto, comodidade, se você prefere algum hotel mais diferente, tem alguns hotéis temáticos também que você pode encontrar. Além disso, como eu falei, tem uns com café da manhã, tem alguns que disponibilizam bikes, por exemplo, em alguns hotéis na Europa, você pode fazer a cidade andando de bike, então tem alguns hotéis que disponibilizam isso, outros que tem estacionamento incluso, caso você esteja fazendo uma road trip, se for aqui no Brasil, sei lá, você quer agora no verão ir pra um hotel, pra um hostel, pra uma pousada, é bacana que ele esteja na frente da praia, ou que ele tenha uma piscina, que ele tenha uma área de lazer bacana pra você descansar, e isso também tem muito a ver, né, se a sua viagem é a trabalho, se é um mochilão, que só vai dormir, então não precisa muito de área de lazer, você não vai conseguir nem aproveitar esses espaços, ou se não, você vai justamente pro hotel pra descansar, então são todas coisas que você precisa pensar e levar em consideração ali na hora de filtrar dentro do site. Uma outra dica sensacional que eu sempre faço quando vou buscar o meu hotel é procurar o nome dele, o arroba dele, ou alguma hashtag dele no Instagram, e ver fotos reais de pessoas, não só aquelas fotos ali que o hotel mesmo se promove, mas ver as fotos que pessoas tiraram dentro desse hotel, ver stories que marcaram esse hotel, ver como é que ele funciona, se funciona, se tem bastante hóspede, se ele recebe pessoas há muito tempo, se é um hotel mais novo ou não, se tem algum diferencial, a gente encontra cada coisa olhando as fotos no Instagram. Mas outra coisa bacana também é você pesquisar o hotel dentro do mapa no Google Maps, e ver ali no Google Maps coisas que estejam próximas, então, ah, qual é o supermercado mais próximo, ou qual é a farmácia mais próxima, tem restaurantes, bares, você pretende sair à noite, então é interessante que seja numa área bacana pra você poder voltar tranquilo pro hotel mais tarde. Então eu levo tudo isso em consideração, quando eu tô fazendo meu roteiro de viagem, por exemplo, eu marco todos os pontos turísticos que eu quero visitar, se pra mim o hotel precisa ficar a uma distância que eu possa andar dos pontos turísticos, então é outra coisa também que eu levo em consideração, eu tô ali no Google Maps, eu vejo, bom, esse hotel fica aqui, mas os pontos turísticos ficam há 10 minutos andando dele, então tá ótimo, o mais longe ficar 20 minutos andando, então, perfeito. E uma última dica pra não ter erro é reserve com antecedência. É muito comum que as pessoas deixem pra última hora, e aí o hotel pode ter acabado, pode ter esgotado, você não vai encontrar mais o melhor preço, por quê? Porque deixou pra última hora. Então reserve com antecedência, dá uma olhada no Booking.com, faça a sua compra, a sua reserva através dele, porque é uma forma segura de fazer isso, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês darem uma olhada. Mas não esqueçam de que a acomodação é uma das partes mais importantes da sua viagem, porque assim como os transportes são importantes pra te levar até o seu destino, as atrações são importantes, é no hotel, é na acomodação, que você vai se sentir confortável, que você vai ter o seu tempo pra tomar um banho gostoso, pra comer alguma coisa, pra recarregar a energia de todo aquele dia que você passou turistando. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, comenta aqui embaixo pra mim alguma dica que você tem pra dar pra outras pessoas que estejam assistindo esse vídeo sobre como encontrar o melhor hotel ou a melhor acomodação numa viagem. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!